Este vídeo é um oferecimento de Horizon, www.horizon.com.br Use o cupom NUBONS para descontos em jogos, incluindo os principais lançamentos do mundo dos games Se ligue na promoção No Man's Sky Links na descrição do vídeo Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan Conhecido também como Newport Noi Ei meu amigo DJ Clay 2, somos do canal do Youtube intitulado NUBONS Os Nubis que também são bons É isso aí pessoal E Destiny volta a dar o ar de sua graça aqui no nosso canal E o objetivo desse vídeo é fazer aqui passo a passo a jornada Topo da Montanha Uma jornada que é pré-requisito pra você completar o livro com o momento de triunfo do ano 2 Como a gente já fez aqui um vídeo mostrando a localização de todos os 50 fragmentos calcificados Outro pré-requisito pra você completar esse livro do momento de triunfo do ano 2 Vamos fazer aqui agora passo a passo a jornada Topo da Montanha Vale lembrar galera que antes de chegarmos à jornada Topo da Montanha propriamente dita Há uns pré-requisitos que a gente precisa cumprir, ou seja, outras jornadas do Crisol E a primeira delas é essa aqui ó Forja do Crisol Que é derrotar 8 Guardiões Enquanto a sua equipe estiver controlando pelo menos 2 zonas no modo controle E assim que a gente completa essa jornada A gente tem que retornar ao Lord Shex E falando com ele aqui ó Vai dar uma arminha meia boca aqui pra você escolher Arma verde E em seguida ele vai liberar duas jornadas A primeira delas é Conquiste o Dia Que nada mais é do que você fazer a Diária do Crisol Que fica ali em destaque né No canto inferior esquerdo E a outra é Combate no Crisol Essa segunda jornada Vale lembrar que ela envolve várias modalidades do Crisol Em que você tem que realizar certo número de baixas Sendo que começa pelo modo briga E pra matar dois coelhos com uma cajadada só Eu selecionei aqui o modo briga Que nessa ocasião estava na Diária do Crisol E aí a gente vai ter que completar O número de baixas aqui Em várias modalidades do Crisol Depois de realizar 12 baixas no modo briga A gente tem que realizar 8 baixas no modo disputa Completando as 8 baixas aqui no modo disputa A gente já vai pra outro modo O modo recuperação A particularidade do modo recuperação É que você precisa implantar 3 sondas E não realizar certo número de baixas Como nas modalidades anteriores Essa tarefa não é tão difícil de realizar assim Você completa logo E a próxima etapa é você voltar ao Lord Shex Voltando ao Lord Shex ele vai passar Mais duas jornadas Não antes de você escolher uma arma verde Uma das jornadas é a das facções Você tem que visitar cada um dos representantes de cada facção Pra fazer certas tarefas E treinos pros desafios Que como o próprio nome diz Seria treino pro Osiris Em que você tem que jogar o modo eliminação E fazer 9 pontos Sendo que vitória vale 3 pontos E completar a partida vale 1 ponto Além dessas duas jornadas liberadas pelo Lord Shex O robôzinho aqui ao lado Ele libera uma nova jornada também Que é fazer essa pontuação aqui Você completar várias partidas no Grisol Com pelo menos 1200 pontos Nesse momento uma quarta jornada também é liberada Aqui no Armeiro Ela se chama Mestre de Armas Que é você Executar pelo menos 6 baixas Em várias partidas Com várias armas E a primeira facção que a gente vai visitar aqui Que é a Orbita Morta Vai liberar também uma jornada Ou seja, temos 4 jornadas atualmente A gente precisa fazer 4 pontos Jogando partidas de controle Sendo que a vitória vale 3 E a participação vale 1 ponto Sendo assim galera A gente fica aqui com um total de 4 jornadas Matar 6 ou mais com fuzis automáticos Depois a gente vai passar por todas as armas Realizar partidas com mais de 1200 pontos É fazer 4 pontos em controle E 9 pontos em eliminação E o que eu fiz foi jogar o modo controle Já com o fuzil automático A próxima modalidade a ser pontuada É no modo fissura E a próxima arma principal Que você precisa obter baixas múltiplas É o fuzil de pulso Vale lembrar que essas baixas múltiplas Tem que acontecer em 4 partidas Depois do fuzil de pulso A gente tem que executar baixas múltiplas Com o fuzil de batedor Depois de pontuar o necessário no modo fissura Você deve retornar ao representante da órbita morta Que ele vai te passar a próxima etapa Que na verdade você vai ter que trocar de facção Tem que ir agora ao Culto à Guerra Futura Tem que pegar a fidelidade aqui com o Alakshimi E pegar a jornada dessa facção Do Culto à Guerra Futura Que nada mais é do que Obter 4 pontos no modo enfrentamento Já que eu estou na torre Vou aproveitar para retornar o robozinho do Crisol Já que eu completei também a jornada dele De obter mais de 1200 pontos Em algumas partidas do Crisol Sendo assim Essa jornada aqui do robozinho Está completa É menos uma para a gente ter que se preocupar Sendo assim galera Nossa situação atual aqui A gente está com 3 jornadas Sendo que a gente precisa Na jornada Mestre de Armas Matar com o fuzil de batedor A gente precisa ainda fazer 9 pontos No modo eliminação E fazer 4 pontos No modo enfrentamento Aqui na facção Que agora é o Culto à Guerra Futura Sendo assim a gente vai para o modo enfrentamento Usando o fuzil de batedor Porque dessa forma a gente mata dois coelhos aí Fazendo kills com a arma de uma jornada E no modo enfrentamento Que é o modo de outra jornada O próximo modo que a gente vai ter que enfrentar aqui é o modo briga pela facção E na jornada Mestre de Armas a gente vai para a última etapa Que é matar com canhões de mão E aí completando essa segunda parte da jornada da facção A gente tem que retornar a Lakshmi E em seguida vai nos passar A próxima etapa que é Pegar fidelidade aqui com a nova monarquia Que é a última facção E pontuar Na modalidade disputa Sendo 3 pontos para vitória 1 ponto para participação E 4 pontos que você precisa fazer Sendo assim galera A gente vai para o modo disputa E usando o canhão de mão Que a gente mais uma vez Consegue encaminhar aí duas jornadas ao mesmo tempo E não sendo possível completar a jornada das kills com canhão de mão No modo disputa Fica para a próxima etapa das facções Que é pontuar no modo recuperação Obtendo um total de 4 pontos Foi justamente o que aconteceu A gente completou essas duas jornadas Aqui em uma partida só Antes de retornar à toa A gente não pode esquecer Que ainda ficou pendente Aqui a jornada do modo eliminação Que é fazer 9 pontos nessa modalidade Sendo que são 3 pontos para vitória E 1 ponto Para cada partida Que você completa Bom, e aí agora sim A gente retorna Ao Lord Shex A gente finalizou a jornada No modo eliminação De quebra ainda Upou o Crisol A gente tem que falar também Com o representante da nova monarquia Que por sua vez pede Para a gente falar com o Lord Shex Completando essa jornada das facções A gente ganha de quebra ainda Uma estima do Crisol A gente precisa falar com o armeiro também Uma vez que a gente completou A jornada Mestre de Armas Que a última etapa foi matar Um canhão de mão Baixas múltiplas Mais de 6 Baixas por partida No total de 4 partidas Finalmente Voltamos ao Lord Shex Para pegar A jornada O topo da montanha Pois é galera A gente estava só nos pré-requisitos Ou seja Só nas preliminares Agora que o bagulho fica sério Brincadeiras à parte A gente já passou pela etapa mais difícil Mais trabalhosa Agora a gente precisa fazer Um total de 20 pontos Jogando qualquer modalidade do Crisol Sendo que vitórias valem 3 pontos E conclusão de partida Vale 1 ponto A vantagem é que você pode escolher A modalidade que você Desejar para jogar aqui no Crisol E completando A jornada O topo da montanha Basta retornar ao Lord Shex Para pegar sua merecida Recompensa Que é essa bazuca aqui Parecida com Bafo do dragão É a bafo do dragão lendária Ou cabeça quente Que dá para fazer Infusão Tá galera Se assustem Com o número de Ataque baixo Ali 150 Pensando que é arma do ano 1 Não Reparem que aparecem 6 contratos Aqui em cima Para serem feitos Vou pegar todos É importante Dizer que Esses contratos Estão liberados Também Para os seus outros personagens Sem a necessidade De fazer o topo da montanha Novamente E que ao concluir Esses 6 contratos Você tem a chance De dropar uma arma exótica Mas isso Pode ser assunto De um próximo vídeo Antes de finalizar o vídeo Queria dizer que A intenção desse E do vídeo Em que ensinamos Como pegar os 50 Fragmentos classificados É de ajudar a galera A completar o livro Com os momentos de triunfo Do ano 2 Vocês vão ver aí No final do vídeo Que Com a conclusão Do topo da montanha Uma jornada Que eu tinha deixado Para trás Eu consegui Alcançar o ranking 5 Aqui do livro E consequentemente Desbloquear O que faltava A recompensa Que faltava Que era o emblema Ouça o chamado Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês tenham gostado Do vídeo Deixem de dar um like Compartilhem nas redes sociais Isso é muito importante Para o nosso canal Se tiverem gostado Do vídeo E não estiverem inscritos Do nosso canal Não deixem de se inscrever No canal No Bons Os boobos Que também são bons E até o nosso próximo vídeo Aquele abraço E não estiverem inscritos